Tem que ver essa menina dançando Faz falta de salão Faz falta de salão Faz falta de salão Ela é bonitinha, tem dançadinha Tem que ver essa menina dançando Faz falta de salão Faz falta de salão Faz falta de salão Faz falta de salão Olha ela aí Presta atenção Quando ela passa Geraltita Que bondade Então chega no pagode E mostra o seu xingado Foi ela que falou Que é a rainha do quadrado Vixe, nossa xé, nossa balé Se torna já rodeava, dança e hip-hop Tá lançado o desafio Vou misturar o funk com o pagode Ela é bonitinha, tem dançadinha Tem que ver essa menina dançando Faz falta de salão Faz falta de salão Arrasa, liga, arrasa! Faz falta de salão E mais era bonitinha Tá indo sadinha Tudo que viu essa menina dançando Faz falta de salão Então, olha lá lá, eu vou ficar tentando E aí